O time vai ligar, o time vai ser paixão, nós queremos atacar, vamos sair campeão. Começando com o pé direito, né? Animado. Sempre animado, né? Deve ter que estar animado, né? Para nós buscarmos o nosso objetivo. Para esse ano, para o ano que vem buscarmos o nosso objetivo, que é a Série B, Copa do Brasil, quem sabe chegar na final, né? A pré-temporada já iniciou, né? Nós dividimos o trabalho em três etapas, incluindo os seis amistosos, que está previsto, né? Está sendo bacana, assim, por estarmos iniciando o trabalho, que eu não tive a oportunidade das outras duas vezes de iniciar uma pré-temporada, agora nós vamos iniciar. Hoje apresentou 60% do elenco, né? Alguns retornando de empréstimos, outros que foram contratados, né? Tem alguns jogadores que nós estamos conversando, que podem chegar, que terminaram as participações ontem em Série B, né? Outros estavam terminando jogando Série C, então assim, nós vamos montar uma equipe forte para a temporada para buscar os objetivos, né? Que o primeiro objetivo é a Série D e, consequentemente, a classificação para a Copa do Brasil. Quem lá é bonito? Eu! Tu ainda quer, tu pergunta. Negão, olho verde. Hã? Eu não sou mais bonito? Não. Moreninho. Fá. Fá ligado. Presente. E você? Negão, olho verde. Mais gol. Mexe o olhar aqui, mexe o olhar aqui na câmera aqui, ó. Não, vai não. Não vou ouvir ele já. O que é isso? A resenha é antiga, né? Desde a primeira passagem aqui no Maringá, a gente tem essa resenha de quem quer mais bonito, mais feio. É bom para descontrair o elenco. Bom que foi, a gente agregou de experiência. O que mudou do Mirandinha que saiu daqui depois do Paranaense e está voltando agora? Amadureci bastante lá, experiência de ser campeão, de jogar um brasileiro. Amadureci muito e creio que vou fazer um bom Campeonato Paranaense e se Deus quiser considerar nossos objetivos. A gente pode prometer para o torcedor que vai ser um time com muita pegada, um time aguerrido, um time muito técnico também. Um time não tão jovem, mas com jogadores experientes que já rodaram para alguns lugares. Eu acho que isso também vai fazer a diferença. Sim, rapaz, sim jogador também. Meu avô atrasou, mas eu quero um kit desse aí. Posso pegar aqui? Bora. Valeu, tamo junto. Ô Rodrigo, parrudo não, não chegou no horário e não ganho. Tá com uma tação comigo, meu filho. Obrigado para você. Obrigado. Ludivinho, não chegamos no gar take da sua olla. Tchau, tchau.